O portal AgroLink conversa agora com o Fernando Lopa, que é CEO da Associação Brasileira de Erefor e Brafor. Fernando, me conta um pouquinho sobre a importância da competição, a batalha dos hambúrgueres que aconteceu neste domingo aqui na Espointer. O mais importante é que a nossa associação não rotula com o selo Erefor hambúrgueres industriais. Mas isso é uma tendência, o hambúrguer gourmet, e a indústria quer começar a produção desse hambúrguer industrialmente. Um hambúrguer maior, com 180 gramas, etc. Então nós tivemos a ideia junto com o Frigo Industriativo de, para isso, fazer uma promoção, para que não seja mais um hambúrguer comum, a que você compra na gondola. Você encontra esse hambúrguer, ele é feito com uma carne selecionada, de animais da raça Erefor, com sabor especial, e selecionado dentro de um grupo de hamburgueiros, como você diz, de qualidade e de reconhecimento em todo o Brasil. Então, a ideia da batalha, justamente, é que a gente escolhesse o melhor do melhor, para ganhar o selo Erefor, numa forma de um hambúrguer industrial, mas um hambúrguer gourmet industrial. Fernando, qual é o próximo passo? Agora a batalha acabou, passou, já tem um vencedor. Como que vai ser a venda no mercado? Como vocês vão colocar agora? Agora nós vamos conversar com o frigorífico, para começar o processo deles fazerem um blend, acertarem lá a parte toda industrial de empacotamento e cortes, etc. Esse hambúrguer, a carne é toda certificada pela associação. Então esse modelo é montado, para você ver, a gente sabe exatamente a carne de que animal foi para fazer os lotes de hambúrguer. Então ela é totalmente rastreada pela associação, e agora eu estava conversando aqui com o diretor de marketing do frigorífico, vamos iniciar uma campanha de promoção, o pacote vai com a foto do chefe ganhador e a receita que ele colocou. Logicamente que o hambúrguer vai ser só o blend, então a pessoa tem que seguir a receita, pegar os temperos que ele colocou, para que se quiser fazer alguma coisa. E a gente tem ideia de conversar, de que o pessoal comece a usar, que mandem outras receitas com esse blend, para que a gente tenha um retorno do que está acontecendo. Eu acho uma iniciativa importante, porque a associação então faz de uma forma interessante, de uma forma diferenciada, essa entrada do nosso selo certificado no hambúrguer feito industrialmente. Fernando, mais uma pergunta para finalizar. Vocês pretendem seguir com batalhas, eventos gastronômicos como este aqui da Spoonter? Claro, a associação tem um programa chamado Carne Pampa, e esse programa, ele literalmente é criado desde a década, final de 1990, que trabalha essa coisa do pasto ao prato. Então primeiro nós estruturamos a cadeia do produtor, depois, já no final agora entre 2005 a 2010, nós estamos estruturando a parte industrial. Agora, já no final, agora de 2004, 2017, a partir de 2015, nós iniciamos um contato maior com o consumidor final da nossa carne. Porque a ideia da associação é ela entrar regulando, arbitrando, todo o processo, todos os elos da cadeia, de forma a solucionar conflitos, receber as críticas e sugestões, buscar o que? Cada vez mais a excelência e a qualidade dos produtos. Eu conversei com o Fernando Lopa, aqui na Associação Brasileira de Érifor e Brafor, Aline Berladete para o portal AgroLink.